Confusão na meia-maratona internacional de Fortaleza. Confira isso e muito mais nesse resumão. Solta a vinheta, editor. E aí, Thiago? Fala, jovem. Tudo bom? Tudo ótimo? Mais um resumão semanal aqui. Como foi o seu feriado? Eu treino com a família, não consegui treinar muito esse feriado. Por quê, cara? Cara, confusão de rotina. Confusão de rotina, respiradinha, filhota comigo, mas estamos aí. Vou treinar hoje. Galera, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, dar o like, mandar para aquele seu amigo que está querendo começar a correr e está precisando de um incentivo. E você que está escutando nas plataformas digitais de podcast também, se inscrever, seguir todas essas... Essas chamadas para ação. Vamos lá. Participar e não perder nenhum conteúdo nosso. Vamos lá, Thiago. O que a gente tem hoje aí? Então, temos as novidades do CP, as notícias, os destaques de conteúdo, a galera nas provas no final de semana. Bombou também, né? O pessoal aí nesse final de semana correndo e postando nossos alunos. Muita gente mesmo nas provas aí no feriado e no domingão. Então, temos muita coisa para falar. Começando aqui pelas novidades e recados do Corrida Perfeita, né? Nova app liberada na Apple, enfim. Nasceu. Nasceu. A Apple liberou, resolveu. Depois de muita conversa lá, depois de gastar o nosso inglês, que a gente não tem com a galera lá do suporte da Apple por e-mail. Oh my God. Eles resolveram liberar nosso aplicativo. Então, se você já é nosso cliente, né? Está com a plataforma antiga ainda do Corrida Perfeita na Apple, lá no iPhone, entra lá na App Store e procura Corrida Perfeita V2. Aí você vai baixar a nova versão, com nova tecnologia, tudo renovado lá. Beleza? Então, se te liga. Nosso grupo do Telegram, a galera está elogiando bastante. Está feliz, está feliz. Então, inclusive, falar de Android, né? Android já tinha algumas semanas liberadas. Se você não baixou a nova versão também, que é a parte da 1.0, está 1. alguma coisa lá já, pelas atualizações de correção. Está lá no Android também com o mesmo nome, beleza? Bele, beleza. E o que a gente tem de cashback aí hoje? A equipe aqui, Rosaurinha, mandou para a gente. Eu destaquei aqui duas promoções que estão ativas lá na nossa plataforma de cashback. Lembrando, né? Que é para nossos clientes, também um aplicativo exclusivo. O link vai estar aqui na descrição para verificar como é que faz a inscrição no nosso plataforma de cashback e descontos. Nós temos aí a Centauro com vários tênis em promoção e toda compra lá gera 8% de cashback, né? Que é o cashback para você usar na sua assinatura, na sua adesão à corrida perfeita. Alguns exemplos aqui. Tênis da Olímpicos por R$149,00. Asics Nagoya a partir de R$279,00. Under Armour Chartered Flight por R$229,00. Adidas Light Racer por R$179,00. Enfim, tem um monte de tênis lá com bons preços aí. Principalmente para quem está iniciando, né? Às vezes não quer já investir pesado num tênis, né? Vale a pena dar uns... Pegamos de placa de carbono. É, não vale a pena, né? Não vale a pena ainda. E outro destaque é a Decathlon, né? Está com descontos de até 50% em vários produtos aí em relação ao Dia das Mães. E a Decathlon oferece também 4% de cashback para você usar na sua adesão com corrida perfeita. Lembrando que lá tem de tudo, tá? Não só estabelecimentos online, não só de treinamento, de corrida, mas de várias outras coisas. E também descontos além do cashback. Então, vê o link que vai estar aqui na descrição para saber como é que faz parte. Você é nosso cliente, nosso aluno e não faz parte do cashback ainda. Beleza? Beleza. E os conteúdos? Vou passar aqui a bola para você. Destaques de conteúdo dessa semana. Alguns aí que você produziu com a equipe. O Sr. Farol falou, a gente reativou alguns conteúdos aí que não estavam tão divulgados ultimamente. Primeiro aqui é o artigo que nós temos lá no blog, um artigo já antigo. O que não fazer na sua primeira prova de corrida? Uma dica boa aí, umas dicas boas para a galera que está começando a fazer provas agora, já que voltaram para as pandemias. Esses dias a gente estava conversando no grupo do Telegram sobre a Maratona Internacional de São Paulo. E muitas coisas que aconteceram lá tem nesse artigo. que é você que corre lado a lado, bloqueando a passagem dos corredores mais rápidos. Tem um monte de dicas lá, é importante. Para para fazer foto no meio do percurso, no meio de um picantinho. Exatamente. Boas práticas para a gente viver socialmente bem no meio da prova. E cada um está com... Durante a prova, cada um tem o objetivo, né? Então, você está atrapalhando o coleguinha lá, né? Então, vale a pena ler isso aí para melhorar. É uma forma de viver em boa curatividade na prova, né? Inclusive, todos esses destaques de conteúdos aqui, a gente vai deixar aqui na descrição também do vídeo, ou da plataforma que você estiver assistindo, para conferir o link direto e compartilhar com a galera essas boas dicas aí. A gente também tem aqui, seguindo com os destaques de conteúdo, Farofa, dois posts de Instagram, Facebook. Primeiro, um carrossel que rolou essa semana, que a equipe de marketing fez, sobre cadência na corrida, né? Muito legal. Esse conteúdo é bem importante aí para quem quer melhorar na corrida, ter mais eficiência, uma corrida mais eficiente, né? Entendeu que é essa cadência e como pode ir melhorando aos poucos esse aspecto aí que muita gente fala, né? Quem está começando não entende muito bem ainda. E o outro foi sobre liberação miofacial, porque essa técnica é uma ótima aliada na corrida, né? É uma estratégia de recuperação muscular aí. Inclusive, nós temos esse conteúdo, né? Que foi colocado aí, vai estar o link aqui embaixo para você também. Nós temos séries de exercícios, né? De movimentos de liberação. Colocamos em pouco tempo na plataforma lá com o professor Gustavo Guedes. E Andrei, em parceria lá, produzindo esse conteúdo, essa série de exercícios, né? Para os nossos alunos. E o vídeo. E o vídeo aqui, um vídeo recente. Vídeo que todo iniciante na corrida deveria assistir. Por quê? Agora tem que assistir esse vídeo aí, cara, dos iniciantes. Várias dicas para você que está iniciando na corrida. Olha aí o vídeozinho que Andrei fez. Show de bola esse vídeo. Não deixem de clicar lá, assistir. E compartilhar. Compartilhar com todo mundo. Importante compartilhar com os amiguinhos aí que estão começando a corrida. Lembrando, todos os destaques, os links estão na descrição. Beleza? E agora vamos para as notícias no mundo da corrida. Tivemos aí um destaque em relação a provas internacionais. Uma das amigas acontecendo. A famosa Boston, que eu até citei aqui no resumo da semana passada, que rola na segunda-feira, né? Que sempre rola na segunda lá em Boston, nos Estados Unidos. Falar aqui dos resultados que nós tivemos aí na prova. O que é esse negócio? Você me explicou e eu esqueci. É sempre na terceira, segunda de abril? Segunda ou terceira, segunda, que é o feriado deles lá. É por isso que a prova sempre acontece no feriado. É como se fosse dia dos pais, né? Tipo, segundo, domingo do mês é a prova e tal. É o feriado. E é o feriado da cidade? É alguma coisa lá local. Eu não lembro exatamente o que era. Mas a prova sempre é numa segunda nesse feriado. Para quem não sabe, essa prova para amador só vai com índice? Você falou essa semana passada. Só vai se fizer um determinado tempo numa prova oficial de maratona. E a gente teve lá, eu acho, se não me engano, 300 e poucos brasileiros. Foi, eu citei na última, não lembro o número, mas muita gente do Brasil. Legal. Massa. Beleza. No feminino a gente teve uma disputa bem acirrada entre kenianas. A vencedora foi a Pérez Gepetixi com 2 horas, 21 minutos e 1 segundo. Está aí a imagem dela. O nosso editor colocou vencendo a prova. Depois ela esprintou e foi-se embora. Grande tempo aí no feminino. Lembrando que lá é uma prova dura, não é uma prova necessariamente rápida. Tem um sobe e desce lá. E no masculino também do Kenia, o Ivan Shebet ganhou com 2 horas, 6 minutos e 51 segundos. E cara, a chamada que a gente teve aí, continuando nossas notícias, da confusão em Fortaleza. Você viu isso aí? Está bombando nas redes sociais. Um vídeo da meia maratona internacional de Fortaleza. Olha lá o que aconteceu. A galera dizendo aí que logo no comecinho da prova, o percurso se encontrou com a pista aberta para os carros. Como é que foi isso, cara? A gente foi pesquisar e perguntando para as pessoas de lá que estava rolando um show e a galera estava saindo do show. E aí veio, encontrou com a galera saindo na largada, logo depois da largada. A galera era muito indignada com a situação aí. Acho que não está aqui nem para julgar a organização nem nada. Para apresentar o fato aí que rolou, a gente não sabe se... A gente não sabe de fato o que foi, mas recebeu esse vídeo aí. Se foi culpa. Acho que a responsabilidade da organização é fato. Claro. A gente que está fazendo a prova é a responsabilidade dela. Mas o que aconteceu a gente não sabe. Se tinha um apoio policial que não funcionou, que não foi. Se não sabiam desse evento. Enfim, a gente não sabe do problema. Parece que a prova até ontem à noite também não se manifestou nas suas redes sociais. Então a gente colocou até essa notícia aqui para quem sabe mais é da cidade. Comenta aí. Comenta no vídeo, principalmente no YouTube, o que rolou. Eu conversei com algumas pessoas também. Algumas citaram que a organização dessa prova deixa a desejar nos últimos anos. Então assim, já fica esse alerta aí para ficar de olho e escolher bem as provas. Para realmente ver algo que seja seguro. A gente não sabe nem se teve algum aspecto de insegurança na prova em relação a esse vídeo. Mas não é um negócio que é bom ver não. É horrível. Não é bom acontecer. Às vezes você se preparou ali durante vários meses e vai correr e tem um carro no meio do percurso. Pois é, complicadíssimo. No comecinho da prova ainda. No comecinho da prova. Falou que atrapalhou até o pessoal que estava fazendo só o 5K. Nossa, complicado. Beleza, vamos seguir aqui. Vamos falar de coisa boa. Hoje é o dia do Mendel Monday também. Os destaques da galera do Corrida Perfeita que teve nas provas nesse final de semana. O feriado bombou também. Temos gente para caramba aqui, né Farofa? Você tem que gostar com a enchendo aqui nossos alunos. Mandem mais. Mandem mais que o editor fica louco. A gente fala aqui no nosso grupo do Telegram de alunos. Manda sua foto da prova que você participou e tal. Você sempre manda lá a sua cidade, o tempo que você fez, a distância, qual foi a prova. E a gente vai compartilhar aqui. Sabe o que eu achei mais legal desse final de semana? Lá no nosso grupo do Telegram. Inclusive se você é assinante, vai lá no nosso grupo. A comunidade é muito legal lá. Tem no aplicativo lá como você entrar no grupo do Telegram e colaborar. É uma comunidade mesmo. Todo mundo se ajuda. E aí a gente botou esse Mendel Monday agora, o retorno das provas. E a galera tira a foto com a medalha. E eu vi uma medalha, se não me engano, de uma prova de Porto Seguro, eu acho. Não lembro. Que a galera ficou elogiando a medalha do cara, né? Então assim, a gente começa também... Gerar mais interação lá. E ver, por exemplo, as medalhas variam de lugar pra lugar e tal. Meia Maratona do Descobrimento está aqui. Vamos falar dela já já. Essa prova é famosa. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos falar da galera que participou das provas aqui, Farol. Temos Gu Magaldi nos 21k na corrida de Tiradentes em Manaus. Foi essa medalha aí, foi a de Manaus. Foi essa aí que a galera achou diferente e tal. O Tiradentes ali, será? É, sei lá. Não gostei do cabelo. Deve ser, legal. Ulisses Camboim nos 10k na corrida de aniversário de Santana do Ipanema em Alagoas. Fez o RP lá e foi 15º geral. Parabéns, cara. A Nola Sega. Está voando. Neto Ferreira fez 5k na corrida dos policiais civis lá em Aracaju, em Sergipe. Legal, hein? Cindy Soares, 10k no Michamarató de Cambolis, Espanha. A galera da Espanha aí... Chegou voando, tirando onda. Massa lá. É, parabéns. Os brasileiros que moram fora é uma comunidade muito grande do nosso clube de treinos. Muito legal isso. O Marcos Farias, nosso colega aqui de Brasília, fez o 5k na BSB Tour. 72 anos aqui do Distrito Federal. Prova bem legal. Prova legal. Queria até ter ido, mas com as viagens aí não rolou. Tereza Castro, 10k na meia Maratona Internacional de Fortaleza. Essa prova aí da confusão. Tereza, conta pra gente, Tereza. Como é que foi isso, né? Como é que foi isso aí? Manda mensagem, compartilha aqui no grupo, no vídeo. Enfim, conta pra gente o que que rolou. O Donizete Ivanoff, 5k no sétimo treinão Abacross de Bebedouro, São Paulo. Muito legal. Kleber Fernandes, 5k na corrida dos contabilistas em Taubaté, São Paulo. Ó, mandou um 20, 30, não sei se... Rua, 4,10 de pace aí, compartilhou usando o nosso aplicativo, que é importante. Eu falo que quando compartilha com o nosso aplicativo, a próxima corrida vem com o pace melhor. Ah, essa mandinga. Fica usando um garminho, estrava pra compartilhar, gente. Se você é nosso cliente, usa o nosso aplicativo pra compartilhar, né? Baixa o pace. Exatamente, baixa o pace na próxima prova. Matheus Silveiro, que você falou agora há pouco, 21k na meia Maratona do Descobrimento, Porto Seguro, Bahia. Eita, ele já saiu de lá e foi pra Passarela do Alco. Tu gostava disso aí, né? Foi pro axé moar, né? Gabriele Nery fez 5k na Live Run XP em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A gente teve aqui na live, a corrida foi muito legal. Primeira prova da Gabriele, parabéns, Gabi. Parabéns, Gabi. Excelente participação lá na XP, que a gente participou em Brasília também, Live Run XP. Wellington Costa, 10k na Jumper Run em João Pessoa, Paraíba. A cidade você conhece bem, já fez umas provinhas lá, né? Adoro, João Pessoa. Já fez boas provas lá, né? Já, bom demais. Fabiano Moreira, Circuito Reis Magos em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Tá com a camisa do CP. O ano, só não formou a distância, cara. Na próxima você lembra de informar aí pra gente, a gente não sabe qual foi a sua distância dessa prova. Bruno Borghetti, 7k na Track & Field, Riviera, São Lourenço, lá em Bertioga, em Sampa. Olha aí, vou pra Bertioga, vou fazer Bertioga e Maresias. Camisa do CP, tem que usar o RP lá e foi o sexto lugar geral. Dizem que a camisa é baixa o pace, né? É, vou usar a camisa e o aplicativo agora. E por fim, o Everton Evangelista foi o último aí que mandou foto pra gente. Fez 42k na Maratona Runner, Salvador Bahia. Jesus amado. Maratona massa também, hein? Ele mandou um 4 horas e 50, lembrou de mim. 4 horas, 0, 0, 5, 100 segundos. É, e lembrou de mim, né? Aquela Maratona, histórias pra gente contar em outro momento. Parabéns, galera, parabéns, Everton, parabéns a todo mundo aí que correu nesse final de semana e tem que participar das provas. Vamos participar desse movimento das corridas aí, porque é bem importante pra movimentar o nosso mercado de corrida e você se motivar também, né? As corridas são uma grande motivação aí dos nossos treinos. Vamos agora aqui ao destaque de depoimento de nossos aulas dessa semana. Mano, a inspiração dessa semana é da Gabriele, que mandou... Será que é a mesma, Gabriele? Não sei, cara. Pode ser. Foi postado ontem no nosso Instagram, né? Pode ser que sim. Não sei, não tenho certeza. Mas enfim, ela colocou aqui pra gente, né? Bom dia, queria compartilhar uma conquista com vocês. Ontem, pela primeira vez, consegui fazer 5k abaixo de 25 minutos, ou seja, aí, menos de 5 de pace, né? Era algo que eu queria há bastante tempo e ontem consegui. Tenho seguido a planilha fielmente, investido também no fortalecimento, faço as aulas gravadas de vocês toda semana e mais os exercícios educativos. Enfim, só pra compartilhar mesmo. Nesses tempos difíceis que estamos vivendo, coisas boas também merecem ser compartilhadas. Gratidão. Vocês fazem parte da minha conquista. Massa demais, né, cara? É muito bom. E, ó, tenho seguido a planilha corretamente, investido no fortalecimento e nos educativos. Gente... Tá fazendo o que tem que fazer, né? Arroz com feijão. Tem que inventar moda. A gente tem uma metodologia completa, que não é só a planilha de corrida pra você, né? Tem as orientações técnicas que o André passa, os exercícios educativos, treinos de força próprios pra corrida que você pode fazer em casa. Executou, é muito difícil não ter resultado. Ainda tem as aulas de alongamento. Tem muito mais coisa aí, né? A liberação que a gente liberou. A aula de liberação que foi liberada agora, né? O treino de liberação miofacial. Enfim, pra todos os contextos possíveis, nós temos exercícios e a gente tá querendo implementar mais coisas, inclusive. Então, esse exemplo dela aqui é interessante. Eu acho que cada um com sua meta, né? Com seus objetivos, ela agora conquistou um grande recorde no 5K, quem sabe vai partir pra outras distâncias, mas não importa. Você tá pensando nos primeiros 5, ou pensando no seu recorde da maratona, investir num preparo adequado, como ela tem investido aqui, nossos alunos têm investido, vai fazer total diferença pra vocês. E se você não tem acesso a essa metodologia, né? Acesse lá o que, Faropa? Corridaperfeita.com.br Aí o editor colocou aí embaixo pra gente. Então, acessa lá e você vai ter a oportunidade de conhecer nossa assessoria online de treino com várias opções de valores, inclusive, pra ter acompanhamento com o treinador também individualizado. Se não tiver o acompanhamento, vai ter o atendimento de todo modo, se você precisar. Com planilha, treino de força, os educativos. Independente de que momento você tá na corrida, né? Seja avançado ou iniciante. A gente atende do iniciante ao cara que tá na ultramaratona, cara. Então, nossos treinadores estão aptos pra todos os perfis. Então, entra lá, conheça a nossa proposta e venha treinar de forma segura, de forma saudável, conquistando seus objetivos aí. Porque as provas tão rolando, né? É bom participar das provas, é muito massa. E se preparar de forma adequada pra evitar lesões, conquistar os resultados com saúde é mais importante ainda, né, senhor Farof? Exatamente, constância. É isso aí. E lembrando que também quem é nosso cliente já, manda esse depoimento pra gente, né? Pra gente compartilhar com a galera, nas redes sociais, aqui no nosso resumo. Enfim, não importa. Divulga seu resultado porque ele serve, além de tudo, pra motivar as outras pessoas também a verem que elas podem, né? Isso é mais legal. Lá no grupo do Telegram também, né? Compartilha lá. Exatamente, manda lá o direct, inbox, quando você quiser. Fechamos aqui a pauta de hoje, senhor. Beleza. Mais alguma coisa? Não. Galera, boa semana. Vamos correr. Mostrei-nos. Treinar. Divertir-se. Semana que vem também de volta. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto